Música Redes sociais, aplicativos, compras e buscas são alguns dos usos mais populares da internet. Na maioria das vezes parecem inofensivos, mas cada usuário deixa um rastro ao se conectar. São os chamados dados. No Brasil, por muito tempo, não havia uma regulamentação para a destinação dessas informações colhidas no ambiente virtual. Vivíamos o que se chamava de terra sem lei. Até que em 23 de março de 2014, foi criado o marco civil da internet. E muita coisa mudou na nossa conexão com o mundo virtual. É o que você vai ver no primeiro episódio da série Política de Privacidade. Música Estar no mundo digital hoje não parece ser mais uma opção. Convivemos em uma sociedade cada vez mais conectada. A internet virou ferramenta para lazer, compras, estudos e serviços. O Leonardo é estudante e passa cerca de oito horas por dia na internet. Minha vida, ela gira muito em torno da internet. Então, assim, eu não me conseguiria ver sem o auxílio dela hoje. Até porque ela facilita muito a minha vida. Eu estudo hoje, até pela questão da pandemia. Eu estudo com a distância e, às vezes, quando não a distância, eu preciso de algum recurso que a internet me oferece. Assim como o Leonardo, outros 82,7% de brasileiros têm acesso à internet. Se você paga um pacote de dados ou um serviço de banda larga, você já tem acesso a uma infinidade de páginas com os mais diversos conteúdos. Mas você já se perguntou quem paga por esse conteúdo? Quem sustenta as páginas que você visita? Pois bem, você pode até achar que não está pagando, mas você está dando algo muito valioso para essas páginas. Seus dados. Toda vez que você acessa a internet, independente de você estar digitando alguma coisa, você já está falando algo sobre você. Então, você acessou a internet, acessou um site, você já está falando qual é o navegador que você usa, da onde você está acessando, qual o equipamento que você está utilizando. E todas essas informações, ela já está sendo enviada para a internet. Então, não é apenas o nome, a idade, o e-mail, o celular. Quando a gente fala de dados, hoje, são todos os tipos de dados que são registrados durante o seu uso. Tem aquela frase famosa, que tipo, dados são o novo petróleo. Hoje, a internet, quase toda, ela roda em cima de coleta, tratamento de dados. Qual que é a premissa desses dados? A premissa desses dados é que, ao coletá-los, você terá uma experiência melhor na internet também. Então, principalmente na parte de anúncios customizados. Quem nunca visitou dois ou três sites, de repente foi para um outro site, nada a ver, tinha um anúncio, você vai falar, cara, isso aqui é exatamente o que eu estava olhando. Seus dados são usados para definir quem você é e também as suas preferências. A partir daí, a empresa que detém essa informação pode te enviar propagandas personalizadas. O Leonardo experimenta isso sempre que faz uma pesquisa. A gente percebe sempre aquela questão, nossa, eu preciso muito de tal produto. E quando você assusta, tem, como você disse, aquela chuva de ofertas similares. Eu acho que a minha geração, pelo menos a nossa geração, ela se acostumou, pelo menos ela vem se acostumando com isso. Então, eu não acho assustador quando eu vejo isso, porque eu já sei que é previsível e que vai acontecer. Os seus dados e suas informações pessoais, algumas até íntimas, são coletadas, na maioria das vezes, com o seu consentimento. Toda vez que você responde sim à política de privacidade de um site ou os termos de uso de um aplicativo, é como se você estivesse assinando um contrato. A partir daí, a empresa tem a sua autorização para manipular seus dados e lucrar com isso. Por exemplo, a questão de localização. O Google tem sua localização, o Facebook tem sua localização. E você não sabe que você está sendo compartilhado fazendo um perfil. Cara, pode ser um perfil anônimo do ID do seu celular. De novo, se você cruzar seis, sete data points corretos, você sabe quem é essa pessoa. O problema é muito falta de transparência. É muito falta de transparência. É disfarçar a coleta de dados de aplicativos. A internet levou o mundo até você, então nada mais justo em pensar que o mundo também queira você dentro dele. Estar atento e consciente com o tipo de informação que você repassa sem pensar é fundamental. Até porque isso faz parte do seu dia a dia. Ela te adianta bastante coisa, ela te liga pessoas, ela faz parte do seu cotidiano. E tem que ser. Isso tem que ser feito com muita cautela também. Porque ao mesmo passo que ela te facilita, que ela te dá possibilidades para facilitar a sua vida, para articular tudo bem feito, ela também tem o mesmo poder para fazer o contrário. As empresas usam suas informações para criarem um banco de dados poderoso sobre você. Uma mina de ouro. Agora, quem são essas empresas? Como elas lucram com isso? No próximo episódio, você vai conhecer mais sobre os ganhos que seus dados podem gerar para as grandes empresas de tecnologia.